Comecei a jogar LoL em 2013, de lá pra cá muita coisa mudou. Quando eu comecei a jogar eu tinha muito a vontade de subir de elo e eu fiquei realmente viciado. Mas infelizmente meu primeiro elo foi bronze. E obviamente que eu fiquei muito frustrado porque eu achava que eu era muito melhor do que aquele elo. Eu achava que eu jogava o máximo, eu achava que eu jogava muito bem. Eu falava não vejo a hora de logo chegar no diamante. Mal sabia eu que ia passar uns bons anos aí até chegar no elo diamante pra depois chegar no mestre. E aí logo depois também chegar no grão mestre. Eu achava que eu ia subir rapidão. E eu quero te falar o que mudou, né? Por que eu consegui sair do bronze, porque eu realmente comecei no elo bronze, né? O primeiro elo, o primeiro MD10 que eu joguei lá em 2013. Eu caí no elo bronze. E por que eu consegui chegar até o elo grão mestre? Uma das coisas que eu posso te dizer que é mais importante é você realmente estudar o jogo e querer subir de elo. Esse é o primeiro passo, você querer. E não é querer, quando eu falo querer a galera fala não, mas eu quero. Querer assim, nesse sentido, todo mundo quer, né? Se você perguntar pra alguém que joga, alguém no ferro, alguém que joga até normal game, que nem joga ranked. Você quer subir de elo? Você quer pegar um elo legal? Eu acho que todo mundo vai falar que sim. Vai ter uma pessoa que vai chegar e falar, não, é chato ter um elo bom. Eu não quero ter um elo bom. Todo mundo vai falar que quer ter um elo legal. Agora, querer é você realmente querer aquilo. É você falar, cara, eu tô disposto a jogar melhor, a ser um player melhor, a realmente reconhecer meus erros e entender que eu não tô subindo de elo. Não porque alguém tá me seguindo, não porque alguém tá impedindo com que eu suba, não porque meu time é ruim. Eu não tô subindo de elo porque eu não tô sabendo aproveitar as oportunidades de jogar bem. Esse é o primeiro passo, você entender isso e querer melhorar como player, como jogador aí de League of Legends. E bom, se você realmente tem essa vontade, é interessante que você comece a estudar o jogo. Estudar o jogo, o que que é? É você pegar um livro, começar a ler. Quando eu falo isso, a galera entende, pô, estudar? Como assim estudar? É você assistir quem já sabe jogar. É você assistir alguma live. E aqui não necessariamente precisa ser live. Você pode assistir, por exemplo, eu tenho o meu segundo canal. O meu segundo canal é meu Caps Gameplay. Lá, eu posto gameplay completa. E gameplay comentada. Às vezes é mais explicativo, às vezes é mais na zoeira, mas tem gameplay completa lá. Você pode assistir os vídeos no YouTube, você pode até deixar um pouco mais acelerado. Ou você pode assistir a live mesmo, aí vai do seu critério, do que você prefere assistir. Mas você não precisa assistir necessariamente uma live. Você pode assistir aí um conteúdo gravado já, não tem esse problema não. O importante aqui é você assistir pessoas que joguem melhor do que você. Que tem um elo legal, um elo que você quer realmente chegar. E com os campeões que você realmente gosta de jogar, os campeões que você quer aprender mais. E já aproveitando pra falar de campeões, é interessante que você também jogue com poucos campeões. Eu vou te dar um exemplo pra você entender melhor o que eu tô tentando te dizer. Eu tô jogando agora o Valorant também. É um jogo de FPS, é um jogo de tiro, é tipo o Counter Strike. Só que tem uns poderzinhos lá também. É da Riot, da própria Riot. Você já deve conhecer. E lá eu só tô jogando com um campeão. Com um campeão não, com um agente, que é o Brimstone. E só tô jogando com ele porque eu consegui aprender como usar as habilidades dele. Ele tem a Smoke, né? Então eu consegui aprender a usar as habilidades dele de uma forma mais eficiente. Eu sei usar o Ultimate dele. Lá também tem Ultimate. Eu sei usar o Ultimate dele melhor. Então, cara, é totalmente diferente do que eu ficar trocando de campeão, de agente lá no caso, toda hora. Eu vou ficar meio perdido. E eu não vou saber a fundo como jogar com aquele personagem. Então é importante que você tenha esse conhecimento e jogue com poucos campeões. O menor possível. Lá no Valorant, por exemplo, agora eu tô no Platina. Eu tava preso no Prata, consegui passar pelo ouro, cheguei no Platina. E, cara, eu quero pegar Ascendente. O ranking Ascendente é parecido com o LoL. Então seria meio que o Mestre no LoL. Eu pegando Ascendente lá seria quase que o Mestre, né? Porque aí tem o Platina, depois tem o Diamante, igual o LoL. E aí depois do Diamante vem o Ascendente, né? Que seria o nosso Mestre. E eu tô subindo. E eu acho realmente que eu vou chegar no Ascendente. Não amanhã, não depois de amanhã. Vai demorar um tempinho ainda porque eu tô evoluindo no jogo. Mas eu vou chegar lá. Por quê? Porque eu sou especial? Porque eu nasci com o dom de jogar super bem? Não, porque simplesmente eu tô seguindo mais ou menos o passo a passo que eu fiz no LoL pra subir de elo. Eu tô fazendo no Valorant. Que é o quê? Que é eu estudar o jogo. Então, por exemplo, eu treino minha mira. Treinar também. Estudar, treino faz parte do estudo, tá? Então eu treino minha mira. Eu assisto gameplay no YouTube. Eu não gosto muito de assistir live. Eu não sou muito chegado em assistir live. Eu prefiro assistir até replay da live. Porque, enfim, é um gosto meu. Então eu prefiro assistir vídeo no YouTube. Eu assisto vídeo das pessoas jogando, de ensinando e algumas coisas assim também. Então é uma coisa que eu sei que eu vou conseguir se eu dedicar meu tempo, tá? E aqui, tempo também já é um outro tópico. Você não precisa ficar jogando 10 horas, 20 horas. Você não precisa jogar 10, 15 partidas por dia. Na verdade, isso só vai te atrapalhar. Jogando duas, três partidas por dia. É se pegou um tempo livre aí que você tem, chegou em casa, quer descansar um pouquinho mais. Você assiste alguma gameplay, você assiste um vídeo de LOL. Você vai entendendo, você vai estudando. Não precisa ficar fissurado no jogo. Não precisa ficar gastando horas e horas jogando e jogando. Aliás, quanto mais você ficar só jogando, pior vai ser. O legal é você saber administrar isso. Conseguir ter uma frequência boa, jogar duas ranked por dia, três ranked por dia. E também conseguir assistir algum conteúdo de qualidade. Seja uma gameplay explicativa, de alguém que joga bem, com um boneco que você quer aprender. Algum vídeo dando dica, diretamente alguma dica. Que aí você pode já implementar também na sua gameplay. Isso é o que eu recomendo também diretamente para os meus alunos. Para você que não sabe, eu tenho alguns treinamentos. Você pode conhecer entrando no site meucapsquebrou.com. E lá você vai ter acesso aos meus treinamentos. E também vai poder ter aulas diretamente comigo. Eu vou poder ver um replay seu. Vai poder tirar suas dúvidas diretamente comigo. E aí você pode acelerar também ainda mais o seu processo de aprendizagem. Para você aprender realmente a evoluir no jogo. E subir de elo ainda mais rápido. Mas voltando para o que eu fiz para sair do bronze. E chegar realmente até o Grão Mestre. Eu lembro que na época, quanto mais eu jogava. Quanto mais eu dedicava meu tempo só para jogar ranked. Única e exclusivamente para jogar ranked. Pior eram meus resultados. Porque eu só ficava focado naquilo. Porque o meu desejo ali estava em subir de elo. Eu preciso subir de elo. Eu não estava focado. A minha preocupação não era melhorar no jogo. Entende? Eu não estava jogando porque eu entendia que eu precisava melhorar no jogo. Eu jogava para subir de elo. E existe uma gigantesca diferença. Entre você jogar para melhorar. E você jogar para subir de elo. Quando você joga para subir de elo. O que acontece? Você tende a culpar mais os seus companheiros de equipe. Você tende a se estressar muito mais com o jogo. Você tende a ficar irritado. Você tende a ficar viciado. Realmente você não consegue parar. Você quer e quer. Aí você perde. Você fica frustrado. Aí você quer mais. Porque você quer chegar naquele elo. Aí você se sente ruim. Aí você ganha alguma. Você se sente bem. Seu humor começa a variar muito. Então isso com certeza vai acontecer. Você sabe o que eu estou falando. Se você é uma pessoa que joga muitas rankings por dia. Você sabe mais ou menos do que eu estou falando. Não vai adiantar. Vai ser muito pior. Quando você joga para subir de elo. Agora quando você joga para melhorar no jogo. Seu pensamento é totalmente diferente. Porque quando você joga para melhorar. Você quer fazer uma play muito boa. Você não quer errar em alguma play que você quer fazer. Você não quer, sei lá. Dar algum misclick. Você não quer perder algum minion. Algum farm ali de uma maneira apesta. Você não quer fazer uma rotação errada. Você não quer ser pego fora de posição. E nesses momentos. Você pode até ficar meio chateado. Meio puto. Meio frustrado. Só que a sua frustração vai ser muito diferente. De quando você quer subir de elo. Quando você quer subir de elo. Você vai ter uma frustração com seus companheiros. Com os outros. Uma frustração externa. Você vai sentir que está dando tudo errado. Que nada acontece certo com você. Quando você quer melhorar. E você se frustra com alguma coisa que você errou. É uma frustração muito mais consigo. Uma frustração muito mais que. Eu errei. Eu podia ter feito isso melhor. Eu sei que se eu jogasse diferente. A gente teria ganhado esse jogo. Eu sei que eu poderia ter jogado essa play. Essa jogada melhor. Eu sei que eu poderia ter rotacionado de uma forma mais eficiente. Você percebe a diferença? Só no seu pensamento. Como vai ser. Você vai se preocupar muito mais com os erros que você está cometendo. E consequentemente vai conseguir subir de elo. De uma maneira muito mais eficiente. Porque o subir de elo. Ele vai virar. Quando você quer melhorar no jogo. O subir de elo. Ele vai virar uma consequência. Ele não vai virar a causa. A razão de você jogar. Você vai jogar para melhorar. E a consequência disso. É você subir de elo. Entendeu? Captou a mensagem? E hoje você também tem o modo treino. Você também pode utilizar o modo treino. Para treinar alguma mecânica. Por exemplo. Você viu algum tutorial. Você pode executar no modo treino. Aquilo que você viu no YouTube. Por exemplo. Eu tenho um tutorial de Vane. Um exemplo. Tem um campeão que eu mais jogo. Que eu sou mais conhecido. Então eu tenho um tutorial de Vane. E aí tem uma mecânica da Vane. Que é você apertar o E dela. Que é aquele empurrão. Que ela joga para longe. E depois o flash. E aí você. Flash para algum lugar. Para redirecionar o alvo. Então você quer redirecioná-lo para a parede. E aí você pode treinar essa mecânica. No modo treino. Você não precisa abrir um custo game. Antigamente você tinha que abrir um custo game. Hoje não. Você pode simplesmente abrir o modo treino. Flechar 30 mil vezes. Você pode resetar o flash para ele voltar automaticamente. Antigamente não tinha isso. Eu tinha que treinar na prática. Na raça. Ali ficar o dia inteiro tentando e tentando. Esperando o flash voltar para tentar usar o flash de novo. Era bem mais chato. Hoje é muito mais simples. E o que eu tento fazer com esse canal. É ajudar você a subir de elo. O que eu tento fazer com esse canal. É trazer algum conteúdo que seja relevante. Para que você consiga subir de elo. Para que você consiga melhorar. Sem passar talvez por todas as dificuldades. Que eu tive que passar. Porque cara. Só para sair do bronze. E chegar até o diamante. Deve ter sido acho que dois anos. Um ano e meio. Dois anos para conseguir isso. E do diamante até o Messi. Demorou mais um ano e meio. Mais ou menos. Então foi um processo bem longo. Eu demorei bastante para conseguir isso. E você não precisa demorar tanto tempo. É por isso que eu faço esses vídeos. E é por isso que eu quero te recomendar. Um outro vídeo aqui. Que é o guia completo. Para você subir de elo em 2023. Ele vai estar aparecendo na tela aqui. Em algum lugar. Então você pode clicar nesse vídeo. Assistir. E eu te vejo lá. Tchau.